CGM Informa O programa Avança Xangrande foi lançado mês passado com a proposta de percorrer os diversos bairros e comunidades de Xangrande, com a realização de serviços de infraestrutura, bem como a culminância com a participação das demais secretarias municipais. O primeiro bairro contemplado foi o Newton Carneiro, em janeiro. A previsão é de que em março o programa chegue até o bairro do Matadouro.